Mães de joelho, filhos de pé. O Sábado Santo nos coloca diante da sepultura do Senhor. Como a semente confiada à terra, Cristo repousa no sepruco à espera da ressurreição. A igreja vela junto ao túmulo do Senhor, participando do seu mistério. De fato, ela também espera a ressurreição no último dia, o grande dia do Senhor. Por isso, o convite é que nós possamos estar com o Senhor nessa vigília, esperando também para ressuscitar com Ele. E nesse meio tempo, possamos sepultar com Ele tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que afasta a nossa família de Deus. Tudo aquilo que nos leva para longe da graça de Deus. É tempo de sepultar com o Senhor, porque a palavra é clara. Se morremos com Ele, com Ele ressuscitaremos. O Sábado do Santo é tradicionalmente um dia sem a Assembleia Eucarística. O jejum da Eucaristia para a festa da noite da Páscoa. Para que a gente possa transbordar na vigília do Sábado Santo. Onde, depois de tanto tempo de jejum e silêncio, vamos proclamar um grande aleluia. Celebram-se vários momentos da liturgia das horas. Hoje mesmo, como religiosos, a igreja rezou as horas. Sobretudo, o ofício das leituras, proclamando que Cristo desceu aos infernos. E lá nos infernos, foi buscar aqueles que esperavam por esse dia. Por esse dia memorável de resgate do Messias, do Senhor, do Rei, do novo Adão. Que vem para renovar todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. É o que nós famamos de descida de Cristo aos infernos. Isto é, Cristo que vai à habitação dos mortos. Que é recordada no símbolo da fé batismal como um momento importante da história da salvação. E faz parte do nosso credo. Desceu à mansão dos mortos. É isso que a gente precisa contemplar. Cristo, verdadeiro homem, experimentou profundamente o aniquilamento da morte. Para efetuar a vitória sobre ela e tornar dela participante todos aqueles que creem. Em Cristo, esse novo Adão, os justos do Antigo Testamento e todos os homens que buscaram a Deus com o coração reto. Encontraram a plenitude daquilo que viveram na esperança. Cristo é o homem fiel a Deus. Que não foi entregue à corrupção. Mas ele é vivificado pelo Espírito. Sobe e toca o céu. E assim pode retirar da terra todos aqueles que são destinados ao céu. E que viviam longe do Senhor entregues à corrupção. Proclamando a glória de Deus. O Cristo, o novo Adão, manifesta-se Senhor de todas as coisas. No céu, na terra e debaixo da terra. É assim. Todos nós que cremos. Sabe? Todos nós. Mas você que crê é chamado também a proclamar isso. Que a morte não é o fim da vida. Mas a vitória sobre os limites da nossa condição humana. A participação da vida eterna nos é garantida. Porque Deus já nos preparou um lugar em Cristo Jesus. Ele é. E pelo batismo, tudo isso nos é concedido. Então é um dia feliz para que a gente possa renovar a nossa fé. Por isso, na liturgia do Sábado Santo, nós renovaremos as promessas do batismo. Todo o dinamismo do simbolismo da luz e das trevas. Da vela acesa. Hoje é um dia para você ir celebrar. Levando a sua vela. Acender essa vela. Na liturgia da luz, que é a primeira parte da celebração do Sábado Santo, à noite. Falar com que a gente, de fato, lembre-se que a luz da ressurreição brilha sobre nós. A esperança venceu. A vitória é nossa. Porque a vitória é de Cristo. A morte não tem a última palavra. Quero terminar esse áudio curto rezando com você uma antiga liturgia que está presente no ofício das leituras. E nesse ofício das leituras, da parte da manhã, era uma antiga homilia do século IV, que fala da descida do Senhor à mansão dos mortos. É muito bonita. E eu quero rezá-la com você, para que você saiba o quanto Deus nos ama e quanto esse dia de ressurreição e de vida foi preparado para nós. Com a descida de Cristo à mansão dos mortos, a nossa vida tem sentido. A morte não tem a última palavra. Então, diz essa antiga homilia. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou na mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos. Agora, libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração. O meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão, e com teu espírito, e tomando-o pela mão, disse, Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, E com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí. Aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te obra das minhas mãos, levanta-te ó minha imagem. Tu que fostes criado a minha semelhança, levanta-te, saímos daqui. Tu em mim e eu em ti, somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra, e fui até mesmo sepultado debaixo da terra por ti. Feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixastes o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros por ti, que eu recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê nas minhas mãos, fortemente pregadas a árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou meu lado, como Eva surgiu do teu ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins. Prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial. Preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados. Abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus. É isso que o Senhor tem para você, para a sua família. Ele desceu a mansão dos mortos para nos livrar de todo o mal e de toda a morte. E nos garantir vida e vida em abundância, vida eterna. É o que nós celebramos, o que nós acreditamos. Por isso, querida mãe, queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, sepultem com Cristo tudo aquilo que te afasta de Deus, para que você ressuscite com Ele. Tenha um bom sábado santo. Vá celebrar, leva a tua vela, celebre a luz e grite, cante Aleluia, porque o Senhor ressuscitou para nós. Pense nisso, reze isso. Eu sou o Padre Vicente, da Comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram Pelos Filhos. E hoje, rezo por você, desejando desde já uma feliz Páscoa. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas, fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, Aleluia. Senhor Jesus Cristo esteja à frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, abaixo para sustentar. Que Ele volte para cada um, cada uma o seu olhar, os ilumine em seus caminhos, lhes dê a sua graça e a sua paz. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.